Música Gente, isso pra mim é uma das coisas mais importantes, porque eu trabalho com imagens. Mas, por causa do meu problema, eu preciso muito olhar fotos, então eu sempre tirei muita foto. Quando meu marido me liga e fala assim, o que você quer que eu ponha na mala? Eu falo, traz as minhas fotos. Eu já trouxe malas e malas, mas a coisa mais importante pra mim é a foto. Porque eu não tive fotos da minha infância, bem poucas, talvez algumas que meus tios tiraram. E eu acho que por isso, eu sempre fotografei muito minhas filhas, eu sempre registrei todos os momentos. Eu tive, depois que eu casei, muitas câmeras de fotografia. A minha memória é muito ruim, muito. Então, eu trago as lembranças através de objetos, de fotos. Então, às vezes tem coisas que eu não me desfaço, eu não consigo me desfazer. E até minhas filhas falam que eu sou acumuladora. Mas não é uma questão de acumular, porque eu não tenho mania de guardar objetos, assim, por guardar. Não, eu só guardo aquilo mesmo que me traga alguma lembrança muito importante do passado, um acontecimento, sabe? Por isso que hoje, tudo que eu falo assim, o que eu não posso ter e que me faz, que é muito importante pra mim, eu fotografo, porque eu sei que a fotografia é uma coisa pequena pra se guardar. Então, às vezes, tem coisa na minha casa, que nem a única herança que meu pai me deixou foi uma máquina de cortar madeira. Inclusive, fui eu que dei pra ele. E ele tava no hospital e falou, essa máquina você não dá pra ninguém, é sua. Eu não posso trazer ela pra cá, ela é muito pesada. Eu vou fotografar essa máquina. Inclusive, a loucura é a tamanha que eu não deixava ninguém limpar. Não deixava as empregadas limparem, tudo, porque eu falava, o DNA do meu pai tá nessa máquina. Então, ele fazia muito artesanato e madeira, né? E ele me ensinou a usar aquela máquina. Então, eu falo pro meu marido, eu quero ficar bem velhinha e folhear esses álbuns com os meus netos e contar a minha história, porque não vou lembrar de tudo. Se eu não lembro agora, com 46 anos, imagina... Então, o que eu falo? A única coisa de objeto de valor mesmo que eu tenho são meus óculos, são minhas fotos. Isso aqui que eu quero levar pra sempre comigo. O resto tudo, a gente vende, a gente se desfaz, doa. Agora, as fotos são mais importantes. Antes, até de mudar pra cá, eu tava limpando meu quartinho lá de artesanato e eu limpei a máquina do meu pai. Aí, eu falei, pai, tá na hora da gente se libertar. Porque eu sabia que eu tenho que me libertar de mim. Esse aqui foi o aniversário da Vitória de 10 anos. Isso aqui é um bolo cenográfico de biscuit que eu fiz. Aí, eu fiz dois, aliás. Um pra Bia, um pra ela. E aí, eu fazia os portas-retratos de biscuit, lápis pra dar pras crianças. Aqui, como que é? Quando eu mudei pra minha casa em Alphaville. Assim que era o meu escritório, ó. Mandei pintar. Igual a loja, na época da Vitória Secret. Aí, o meu marido foi lá e pintou tudo de branco agora. Esse aqui também é bolo cenográfico que eu fiz, ó. Que era uma pipoca. Olha, o pote de pipoca. Eu que fiz. Aí, eu pus no suporte de cupcake que eu mandei fazer. Fiz os cupcakes, mas em cima, ao topo, era sempre cenográfico. Se deixar, eu fico aqui o dia inteiro mostrando foto. Essas fotos são da minha primeira câmera digital, que chamava Mavica. Você enfiava um disquete dentro dela. Sensacional. E esse é o atentado do meu marido construindo a nossa casa em Bragança. Ele adora uma construção. Eu tô dando um jeito na casa antes do meu marido chegue. Mas todo lugar que eu abro tem Mickey. Eu acho que eu vou colocando as caixas da mudança. Que eu esqueço e vou comprando Mickey, Mickey, Mickey. Porque eu fico assim, né? Porque minha cabeça não é muito boa, né? Eu não lembro das coisas. E aí, eu guardei e esqueço. Então, eu tô decorando a casa. Vários ambientes com Mickey. Com Mickey, Mickey. Fica aí, Mickey, na minha cama. Porque, na verdade, eu sei que eu comprei alguns Mickey's pra decorar o ano de Natal. Mas eu não imaginei que fossem tantos. E agora, não tem onde enfiar esse monte de Mickey. Mas eu vou dar um jeito, porque Mickey nunca é demais. E eu tava achando ainda... Ontem eu falei, Vitória, a gente precisa comprar Mickey e Papai Noel. Porque tamo com pouco. Hoje eu preciso falar, eu achei. Os Mickey e Papai Noel, eu comprei, sim. Então, você já sabe. Se quiser me dar um presente e não sabe o que é, me dá alguma coisa do Mickey. Vou ficar feliz da vida. Porque Mickey, pra mim, nunca é demais. Eu amo de paixão. É a louca do Mickey. Ai, meu Deus. Espero que eles não cheguem agora. Olha, vocês lembram que eu fui na The Gallery e falei que tinha isso aqui, ó. Agora tá vendendo lá 55 dólares. Eu comprei, ai, uns 4 anos atrás, isso aqui. Paguei super, tava na promoção. E eu adorei, pra ver fotos. Aí eu falei pro meu marido, traz, porque agora tá caro. E eu não vou comprar de novo. Minha lupa de olhar fotos. E aí ele trouxe, ó. Viu? Eu tinha muito tempo. Aí ele me trouxe. Porque agora tava lá na The Gallery pra vender. Olha, um dia, por favor, vocês venham tomar um café na minha casa. Escutar as muitas histórias de Sandra Cristina, Persiane Rodrigues. Porque, olha, eu sou praticamente o Forrest Gump de Orlando. Muita história pra fazer. A zoeira tá começando, ó. Entenderam por que comprou esse carro? Só pra fazer mudança. Porque aqui, na América, vai dar um por si, Deus por todo. Calei direitinho? Bora. Primeira leva da mudança, fazendo. Cadê nosso cachorro pra cair da mudança? Cadê? É você. Ah, é? É. Eu sei que eu vou agarrar dando meu pado. Hum. Eu sei que eu vou agarrar dando meu pado. Eu sei que eu vou agarrar Quem أが menstruar com o cair Não. É, eu sei que eu vou agarrar Eu sei que você vai agarrar Você não está작ado? Seis fita! Eu vou deixar a filha me arrancar na sala. Seis fita! Seis fita! Seis fita! Meu amor! Não abre, deixa assim Vai para a escola, as pequenas e as pequenas Vai vir aqui Obrigada, obrigada, obrigada Vamos aí, vamos aí Conheci meus vizinhos da frente Um casal super legal, vou ter meu papo em inglês Ai, que legal Super simpáticos, vieram receber a gente Cumprimentaram Aí falaram que a segunda língua deles era espanhol Que a gente ia trocar figurinhas Aí eles falaram que ia me ensinar inglês E que eu ia ensinar português para eles Que a gente, eles estavam mudando hoje também Para a casa da frente, porque a casa deles é nova também E falou que a gente ia ser bons vizinhos Ai, fiquei tão feliz Ó, meus novos vizinhos ali Estão também me mudando Oferecer ajuda para descarregar nosso carro Ai, que show, gente Vieram de Nova York Um senhor de idade, assim, de mais de uns 65 anos E ela É uma senhorinha, assim, mais oriental Muito agradáveis, muito Fiquei super emocionada Da recepção Ouviu, mãe Ouvi Mulher adora brinde, né Quem é isso aqui Vem papel Puller Construtora, deixa aqui Sim que eu gosto Tem que me agradar Com brinde, adoro brinde Bora lá Aqui, meu Cara, tem uma coisa para te contar Você não vai acreditar Sabe como chama nosso vizinho? Walter Walter De Walt Disney Estou passada Isso é um sinal Isso é um sinal E olha a música A noite A noite nós vamos no show do Bruno Sai, Bruno Mars A gente tem que tomar muito cuidado Quem vem morar aqui Com as compras que faz Só Disney Store A gente vai comprando Vai guardando Agora De decoração de Natal Eu tenho todo um universo Fora as gavetas De decoração de Natal Então Essa mudança vai demorar um pouco Tem uns gaveteiros aqui também Quero ver você mexer nesse esqueletão hoje No show, hein Quero ver seu pai hoje Olha o tamanho daquele carro, gente Que piquititico Bonitinho, né? Que fofo Uma joaninha Olha o D'Antonio Aqui, ó Isso aqui, ó Olha a luminária Que fofinha, gente Eu quero Nós estamos aqui no centro De celebration Vamos comer algo Me dá comida É Estou aqui à noite Dá um lado Bisu, hein Bisu É Comitando em carro Impressionada com esse almoço hoje, hein, marido? Muito obrigada Hoje nós estamos almoçando aqui em celebration E olha essa salada Hoje ele vai gastar 50 reais Hoje ele vai gastar Hoje ele vai gastar Agora sim, marido Olha Parabéns, marido Amei Meu marido, toda vez que come Ele gosta de tomar café na Copenhague Quer ir na Copenhague? Aqui não tem, fio Ele gosta de café expresso Mas aqui não Sinto de dizer Cuidado com a moça Eu já gosto daquele aguadão, mesmo De americano Amigos Quando vocês vierem pra cá Vocês tem que vir passear aqui Celebrate Uma paz Ah, é uma delícia isso aqui Amo muito Muito, muito Centro aqui A Bic Tita Quando se vai for embora Vai sofrer tanto Que ela fica disputando ele comigo Até o braço dele A disputa, tudo Olha lá Esses dois aí vão gostar disso aqui Vamos ver o que que é O que que tem aqui Ai, tem abóboras Abóboras eu gosto Olha que legal Não Olha, abóboras com anomalias Não tô entendendo essa exposição de abóboras Olha que legal Que isso, Tuka? É natural mesmo Ah, é que é natural, eu sei, mas Lê aí alguma coisa, gente Olha, coisa mais fofa Ah, quero levar uma Ai, que fofura E essas estranhas, né? Essa daqui é do Halloween, eu acho Imagina se... Fica aí que eu vou fazer uma foto sua com a abóboras Fica aí, fica aí Fica aí que faz uma pose que eu vou fazer uma foto sua com a abóbora Vamos Tô entendendo essa zoeira, mas eu vou descobrir Que legal Mãe É um pac-man de abóbora Awww Olha Ah, mas a cara dela é feia Nossa O que que... É uma exposição de abóboras É uma exposição de abóboras Que sensacional Gente, sensacional Que isso Ai, adorei Ai, show, olha a coluna Os 20, né? Ai, gente, que legal Olha que show, gente Não falei que aquelas abóboras Que não deram certo Plantaram e não deram certo Não tinha essa É E teu pai falou que era de cera Imagina de cera Eles plantaram Não deram certo Viraram umas anomalias E colocaram aqui na exposição de abóboras Olha essa casa Olha essa guirlanda Que coisa mais fofa E eu amei Muito linda, amei Parabéns Mica e do céu Vamos dar uma descansada Porque a noite a gente tem show E o papai chegou com tudo Me fez até fazer mudança Tô exausta Vem, abraça a mamãe Vamos nanar Ó, tem uma mulher aqui Aí, lá em cima Tem vários Era uma obra de arte Chegamos Na Amway Cholubro no mar Montado Grava você comendo esses Cheetos aí? Gravo Tô comendo um negocinho aqui Olha Nham 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 Grava você também Olha a ola Parou 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 Vem na hora que eu ia fazer a ola Fazer na ola Vem na hora que eu ia fazer a ola Vem na hora que eu ia fazer a ola Vem na hora que eu ia fazer a ola Vem na hora que eu ia fazer a ola Vem na hora que eu ia fazer a ola Vem na hora que eu ia fazer a ola A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho.